Já estou aqui com o Elivaldo Barbosa, tudo bem Elivaldo? Olá Joel, sou tudo bem? Tranquilo? Boa tarde, boa tarde para você que está em nossa companhia. Sávia Barreto está em Brasília, trazendo informações também para nós. Sávia, eu estava aqui com o Elivaldo Barbosa, você sabe que quando eu sento com o Elivaldo Barbosa, pode estar fora, no ar ou não, é tentando informações sobre os bastidores do Partido dos Trabalhadores. Que é a Sávia, está em Brasília, Sávia? Aí está ela. Sávia Barreto, ótima tarde para você, Sávia. Vamos falar de PT daqui a pouco, do PT, Partido dos Trabalhadores e as Definições de Teresina. Mas antes, quero que você fale para a gente a respeito do presidente Lula, que vai estar aqui essa semana, dia 31, desembarque em Teresina, e está desembarcando também no Brasil. Afinal de contas, ele teve uma agenda internacional bastante agitada, movimentada, e que se encerrou com o encontro de países de língua portuguesa. Exatamente, Joelson. A próxima indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, considerando que o indicado por ele, o ministro Cristiano Zanin, tem se posicionado de maneira contrária a muitas pautas defendidas pela esquerda. Então, lança-se luz sobre essa futura, essa próxima indicação. E, claro, o problema mais urgente, a oficialização e a indicação de quais ministérios os indicados do progressistas e do republicano vão ocupar. O presidente Lula deve resolver isso essa semana. A dúvida é se é antes ou depois de estar no Piauí. Muito bem, Sábia. Vamos trazer as informações ao longo desses períodos aí, do desenrolar das conversas em torno de reforma ministerial, com a Sábia, que está lá atenta a tudo isso. Mas agora o assunto vai ser a OPA, que é o Orçamento Participativo Anual, que foi lançado pelo governo do Estado e hoje teve um dia importante, a OPA, que é a forma que o governo encontrou para que o cidadão, a cidadã piauiense possa dizer que obras são mais importantes para o Estado do Piauí. O governador Rafael Fonteles anunciou em uma entrevista coletiva de imprensa lá no Palácio de Karnak as propostas que foram eleitas do programa e chegou a anunciar uma ampliação para novas etapas. Na entrevista coletiva, o governador Rafael Fonteles anunciou os bons resultados da primeira experiência do Orçamento Participativo no governo do Estado. Aumentaram os recursos, envolvendo Parnaíba e Teresina. Cada vez mais, estados entre si, municípios entre si e estados com municípios têm que ser capazes de se integrar e gerar soluções para os problemas do povo, aprendendo uns com os outros. Minha experiência de Concefaz me mostrou isso. A beleza que é você poder estar, podendo compartilhar soluções entre os entes subnacionais. Outra novidade no Orçamento Participativo do Estado. O governador Rafael Fonteles anunciou para a segunda etapa a inclusão de mais três cidades, Picos, Floriano e Piripiri. Significa mais recursos com indicações de obras diretamente das comunidades. Esse é um volume de recursos significativo. Nós estamos priorizando as duas regiões metropolitanas, Teresina e Parnaíba. Já estou anunciando a expansão para as outras três cidades, porque isso aqui depende de uma maturidade desse movimento associativista, de associações de bairros que realmente representam o interesse do povo, porque às vezes acontece que o movimento social não está sintonizado com o próprio povo. Então, quando você mistura duas coisas, a proposta vem do movimento, mas vai a voto popular, você consegue até verificar quem é que está realmente sintonizado com o público que diz representar. O secretário do Planejamento, o coordenador do orçamento participativo, anunciou agora a próxima etapa para a garantia dos 54 milhões de reais destinados a Parnaíba e Teresina, com indicações diretas das comunidades. Para a primeira experiência, com mais de 50 mil pessoas participando, nós nos sentimos bastante alegres, mas agora vem o trabalho duro de tornar cada um desses benefícios uma realidade para as comunidades que participaram e que acreditaram no OPA. Elivaldo Barbosa, agora vai ser ampliado, foi Parnaíba e Teresina, outros municípios podem entrar. Correto, Joel, são mais três municípios, municípios importantes, grandes também, Piripiri na região norte e dois aqui na região sul, Floriano e Picos. Agora, aí o interessante é que a programação inicial previa 50 milhões de reais, passou um pouco pela demanda das comunidades que participaram ativamente das votações das matérias, passou aí em torno de, ficou em 54 milhões de reais, passou um e meio em Parnaíba e três aqui em Teresina. O fato é que agora a experiência, a conclusão, o desfecho do orçamento participativo anual vai fazer parte da lei orçamentária. Essa lei orçamentária será encaminhada para a Assembleia Legislativa até outubro. Em outubro, os deputados farão a discussão e, naturalmente, aprovarão, já que ela já vai toda concluída, destinando os recursos para as obras. São obras de pequeno porte e ligadas à infraestrutura, Joel, por isso é que o governo vai ter condições de bancar recursos do próprio Tesouro Estadual para dar conta do orçamento participativo. É uma experiência inicial com perspectiva de ampliação para os próximos anos, tanto em número de municípios participantes, como também em quantidade, no valor, no montante, de recursos alocados para esse fim. Você tem uma ideia? São 30 e poucas obras entre Parnaíba e Teresina nessa primeira experiência do orçamento participativo anual. De 50 milhões, então pode ser ampliado. É uma interessante participação da população em Teresina e em Parnaíba também.